A pecuária de cria é uma das modalidades mais vantajosas no corte atualmente. Uma ótima estratégia para o início da vida dos animais, que serão bem valorizados na hora da venda, é suplementar os bezerros ainda ao pé da vaca. O nosso entrevistado é da equipe da DSM e ele vem falar na entrevista do Cairo Rodrigues sobre os benefícios do uso do fosboavinho proteico. Bom dia, Márcia. Bom dia para todos que nos acompanham aqui no programa Noticiário Tortuga. E estamos aqui agora com o Renato, lá direto de Barra do Garças, no Mato Grosso. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Cairo. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Primeiro, obrigado pelo convite de estar falando um pouco da região e um pouco do assunto de pecuária de cria, que é a modalidade mais forte da pecuária aqui na região de atuação da minha supervisão. A gente agradece pela sua participação e vamos falar sobre pecuária de cria. A gente sabe que é um mercado que está bem valorizado no momento. Tem muitos produtores que estão olhando para essa modalidade, querendo inserir dentro da sua fazenda para ver se ajuda nas contas, para que as contas batam no final do ciclo. Esses produtores que querem começar na modalidade de cria, quais as dicas que você deixa para ele, Renato? Cairo, com certeza, é um mercado muito valorizado, que vem se valorizando ano a ano. E como dica para o pecuarista que quer entrar na atividade de cria, são os pilares básicos da pecuária, que é um bom manejo sanitário, uma boa genética e, claro, uma boa suplementação animal. E hoje você citou principalmente a região do Mato Grosso, que é uma região que está com a modalidade de cria em alta. Como que vocês estão enxergando o mercado hoje? Como que estão os números para o produtor? Claro, os números da cria estão muito interessantes. Quando a gente fala do mercado do bezerro, a venda do bezerro no desmame, a gente hoje tem valores de mercado em torno de R$14 a R$15 no bezerro macho. Então, fazendo um bezerro de qualidade, a gente tem algumas situações de desmamas próximas a R$240, R$250, até R$260 de média em alguns clientes, perfazendo um bezerro próximo a R$3.500. E a marca Tortuga, ela vem aí com produtos que vão ajudar o produtor, principalmente nessa fase de cria ali com o bezerro no pé da vaca, né? É isso aí, Cairo. A gente tem trabalhado aqui na região com o produto Fosbovinho Proteico ADE, que vem trazendo excelentes resultados para os nossos clientes. Falando em números, o que a gente pode expor é agregar peso na desmama. Quando a gente fala em agregar peso, é na casa de 20 a 30 quilos, comparando com um animal que não recebe esse tipo de suplementação. E quando a gente fala de 20 a 30 quilos, num preço de R$14 a R$15 de média, e aí a gente está falando de agregar um valor no preço do bezerro próximo a R$280, R$300. Quais os maiores desafios hoje para o produtor, e talvez até aí os maiores erros cometidos por quem começa na modalidade de cria e acaba não tendo um bom resultado, fala ali que é essa modalidade que não dá certo, e que às vezes foi só uma questão de gestão ou de manejo. Quais seriam esses maiores desafios e os maiores erros? Bom, cara, eu acho que o maior desafio hoje da pecuária, como em outras atividades, é mão de obra. O que vem sendo feito para corrigir essa dificuldade de mão de obra? É treinamento de equipe, uma gestão da equipe, da fazenda, uma remuneração de valores reais para atividade que o vaqueiro, a pessoa vai exercer. Então, é dessa forma que alguns clientes nossos vêm formando equipe, muito boa equipe. Eu acredito que quando a gente fala de erros, grandes erros que podem acontecer, que podem atrapalhar os números, estão também baseados nos três pilares que eu comentei lá no começo, que é uma gestão do negócio, gestão dos números, da atividade de cria, a coleta de informação, a qualidade dessa coleta de informação, uma boa nutrição, com certeza não podemos abrir mão dela, e também um bom manejo sanitário. O principal erro quando a gente fala de nutrição é o uso do produto não correto para a categoria específica. A gente vê algumas pessoas que acreditam que diminuir o investimento vai gerar uma economia, e quando a gente sabe, vê aí, principalmente nos produtos tecnológicos da empresa, a gente tem tido excelentes resultados com ganhos significativos, onde a gente vem pagando todas as tecnologias que são empregadas nos nossos produtos. Outro erro muito grave que tem muito na pecuária de cria é em relação à estrutura, tá, Caio? Quando eu falo em estrutura, é dimensionamento de linha de coxo, dimensionamento de área, taxa de lotação, tá, então é uma série de coisas que podem atrapalhar os resultados da pecuária de cria. Um cuidado muito específico para o período seco do ano, que é o período mais crítico, né, que a gente tem em relação às pastagens, essas coisas. Renato, obrigado mais uma vez aí pela sua participação aqui no nosso programa, um bom dia. Obrigado, Caio, bom dia a todos. Legenda Adriana Zanotto